Hoje eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a Unia BC e vocês estão sempre de parabéns. Doutor Valmour Volan, o Unia BC agora fala. Mas eu de parabéns não tanto, porque tanto parabéns merece o professor Ferreira que realizou tudo isso. Mas olha que instalação bonita, realmente a Unia BC está de parabéns. É bonita, a gente se sente bem aqui dentro. Com certeza. Eu acho que todos, professores, alunos e tal. Nós temos vários cursos, não é? Temos os 28, só na graduação, fora os de pós-graduação. Mas o vestibular agora é para os cursos de graduação. Agora, quem pode falar se estes prédios falam, tem vida? São aqueles que estão diretamente envolvidos no projeto pedagógico, que são os professores e alunos. Hoje tem o coordenador do curso de engenharia de produção mecânica, uma aluna também. E digo, e comunico aos telespectadores, que o Ministério, através do Conselho Nacional de Educação, acabou de reconhecer, através do parecer 539 barra 2000, o nosso curso de engenharia de produção mecânica. Fala um pouquinho da produção mecânica, então. Produção mecânica, um curso jovem, já reconhecido, com dois grandes diferenciais. Primeiro, um relacionamento muito bom com o nosso corpo docente, coordenação e alunos. Um segundo, referencial muito bom nosso. Nossos conteúdos totalmente inseridos no mercado de trabalho regional. E hoje nós estamos lançando um mini-baje, projeto dos nossos alunos, que já correu em interlagos e por ano que vem. Vamos com dois carrinhos pra lá. Vocês construíram um carro, é isso? Construíram um carrinho. É essa primeira turma. E me fala aí, como é que é isso? É na prática mesmo? Nós aprendemos na prática. Bárbaro, vem você também pra Uniabc, gente. Esse lugar é especial e tá com inscrições pro vestibular abertas até o dia 28 de junho. O exame é no dia 1º de julho. Você pode fazer inscrição no Shopping ABC Plaza, São Caetano Shopping ABC ou www.uniabc.br. 0800-19-4233-Uniabc.